Boa noite a todos, irmãos e irmãs, nos estudos do evangelho desta noite, vamos refletir sobre o capítulo 10, itens 5 e 6, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos mais depressa com o vosso adversário, enquanto estamos nesse plano com ele no caminho. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. O espírito mal espera que aquele que a quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para atormentar e atingir os seus interesses. Nesse caso, o obsidiado e o possesso, neste caso quase sempre, são vítimas de uma vingança anterior. Deus dá a chance de reparação, reparar com mais depressa os nossos erros que cometemos contra o próximo. Perdoar os inimigos a fim de exterminar antes de morrer, toda a animosidade de um inimigo, que pode se transformar em reconciliação com o adversário. A nossa condição atual é um privilégio de aprendizado. Se colocarmos amor naquilo que fazemos, para fazer também aos outros felizes, em qualquer parte será sempre um rinho de bênçãos. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção e toda atitude amorosa é reparo e caridade com nossos irmãos. E nesse instante, vamos vibrar muito amor. Vamos vibrar uma luz muito intensa pela regeneração do planeta Terra. Vamos vibrar por todos os povos em conflito. Que a paz seja restabelecida, que o amor se sobreponha ao ódio. Vibramos pelo restabelecimento da saúde de nossos irmãos e irmãs que se encontram num leito hospitalar. Vibramos por aqueles que ainda não reconhecem a importância da caridade e do amor ao próximo. Vibramos por todos os lares, orfanatos, creches, escolas, leitos de dor, por todos os nossos parentes, amigos e aqueles que se dizem inimigos. Agradecemos a Deus e a Jesus e nos despedimos dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.